Notícia IBGE, Editoria de Geossciências. IBGE lança a base cartográfica do Rio Grande do Sul. Notícia do dia 27 de outubro de 2021. O IBGE lançou a base cartográfica vectorial contínua do estado do Rio Grande do Sul na escala 1 para 100 mil, onde um centímetro que vale a 1 quilômetro. Este é o quinto conjunto de dados geospaciais vectoriais lançados nessa escala para o mapeamento dos 27 estados. Além do Rio Grande do Sul, já tem também o estado de Goiás, Espírito Santo, Sergipe e Distrito Federal. As principais aplicações dessa base envolvem programas de governo com enfoque territorial, análises que demandem uma visão de conjunto das unidades da federação, bem como um subsídio para a representação de aspectos temáticos do território. A publicação da base oferece à sociedade um mapeamento planimétrico digital, através de uma base cartográfica contínua e compatível com os requisitos de precisão do Sistema Cartográfico Nacional, SCN, e adequado aos padrões e normas do IND. O produto foi elaborado usando como insumo imagem de satélite, cobrindo todo o território gaúcho, os dados levantados de pesquisa do IBGE, a cartografia oficial do estado e informações de órgãos parceiros. Dessa vez tivemos o grande desafio, pois a base do Rio Grande do Sul, na escalão para 100 mil, foi inteiramente produzida em regime de teletrabalho, explica Juliane Silveira, gerente de geodésia e cartografia da Universidade Estadual de Santa Catarina do IBGE. Em março de 2020, iniciamos o teletrabalho inicial em razão da pandemia. Conforme o planejamento, teríamos de começar esse trabalho em abril, em menos de um mês adaptamos todo o processo de produção que ocorria dentro da rede do IBGE, com base de dados consolidado, para um regime descentralizado, exigindo esforço redobrado da equipe. Este projeto quebrou paradigmas e o resultado é mais um produto com a mesma marca de excelência. Complemento. Essa base digital está no formato shapefile, geopackage e dump do banco PostGIS, para uso em SIG e também pode ser acessada por meio do geosserviço na plataforma geográfica interativa do IBGE. Depois eu vou mostrar aqui como que é acesso. A modelagem segue a norma vigente do sistema de referências SIRGAS e as especificações técnicas para estruturas de dados geospaciais e retoriais na versão 3.0, ET e DGV3. Contendo 13 classes de categorias, estrutura econômica, energia e comunicações, ideografia, limites e localidades, relevo, sistema de transporte, aeroportuário, dutos, ferroviário, hidroviário, rodoviário, classes básicas de mapeamento topográfico em grandes escalas e edificações. O produto apresenta ainda a lista dos nomes geográficos do formato CSV para serem visualizados em ambiente SIG, onde é possível localizar através de suas coordenadas geográficas todos os nomes geográficos que integrem a base. Os nomes presentes nas listas estão associados, além de sua latitude e longitude, às respectivas categorias e classes dos planos de informações. Então, voltando aqui pessoal, aqui é o índice de, para você fazer o download, né, então você clica aqui, eu vou deixar o link, ó, você clica em bases cartográficas, escolhe BC 100.000, vem aqui, ó, Rio Grande do Sul, versão 2021, vem aqui, ó, shapefile, clica aqui e baixa, né, baixando o arquivo vai estar zipado, você descompacta ele, como eu fiz aqui, e aqui, ó, eu adicionei todas as camadas, né, então, a gente tem aqui, ó, esse arquivo tem mais ou menos 65 megabytes, o shapefile, você tem aqui diversas camadas, é, representando os elementos físicos do estado, tá, como é que você faz a leitura, é, é, o prefixo aqui, por exemplo, é a classe, né, de informação, então você vem aqui, ó, na bases cartográficas, né, tá vendo aqui, ó, e vem aqui, ó, 1 para 100.000, no Rio Grande do Sul, né, categoria de informações, tá vendo, então, aqui, ó, você tem, né, então, por exemplo, ó, CBGE, quer dizer o que, ó, CBGE, classe, base do mapeamento topográfico, né, então, você vai ter uma camada de cemitério e ruas internas, que seria o trecho de arruamento, né, edificações, como tá aqui, ó, né, vai estar como edif, tá vendo, então, edif, aqui, ó, aeroporto, acessimento de água, metrô, é, edifício público civil, militar, então, esse prefixo aqui quer dizer o tipo da classe, tá, é, é, interessante que aqui tem, tem toda a hidrografia, né, então, se você vem aqui na parte hidro, ó, por exemplo, massa de água, tá vendo, ó, tem aqui, ó, a área costeira, né, os espelhos de água, e as, e a camada da hidrografia, propriamente dita, é esse daqui, ó, é, e do trecho drenagem, né, tá vendo aqui, ó, ó, tá, é, também tem o nome dos rios, e tem as informações também dos atributos, tá, aqui, você tem aqui o link da nota técnica, né, de como foi feita essa base, e é isso, então, espero que vocês tenham gostado, até a próxima.